Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo polêmico aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Sim, nós vamos falar sobre o ex-presidente do Corinthians, que detona, o Abel Ferreira, e falou, não tá contente? Vai embora do Brasil. Exatamente isso que ele falou, e eu vou soltar o vídeo dele. Eu quero muito, mas eu quero muito. Seu comentário palmeirense, santista, são paulino, até mesmo corintiano, flamenguista, todo mundo, comenta, mas comenta muito. E também peço seu like. Seu like vai ser muito importante, até pelo fato do YouTube ter pura obrigação entregar o nosso conteúdo para outros palmeirenses e outras pessoas que gostam do nosso trabalho. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. O seu compartilhamento vai ser muito importante. O ex-presidente do Corinthians teve a audácia... É a banana comendo macaco mesmo. Teve a audácia de falar. Ex-presidente do Corinthians dispara contra a Abel Ferreira. Se não gosta daqui, vai embora. Exatamente. O Mário Gobi, presidente do Corinthians, na ocasião de 2012 a 2015, ele teceu duras críticas ao Abel Ferreira, treinador do Palmeiras na ocasião. O ex-cartola questionou alguns comportamentos do nosso técnico. Lembrando que nesse podcast, que eu vou dar os créditos, que se chama Tomando Uma Com, na ocasião é o Gobi, ele teceu elogios, ao contrário que ele fez com o Abel, ao Mano Menezes. O Mano Menezes, que é queridinho dele. O mesmo Mano Menezes, que quase bateu em técnico. O mesmo Mano Menezes, que é extremamente grosso em coletivas. O mesmo Mano Menezes, que é extremamente audacioso em algumas palavras que ele fala. O mesmo Mano Menezes, que é extremamente grosseiro com os árbitros. Esse mesmo Mano Menezes, ele elogiou. Mas como é o Abel Ferreira, que não é brasileiro, só para lembrar, os técnicos portugueses estão dando nó. Inclusive, seu próprio Corinthians contratou um. Por que você não tentou deixar um Corinthians um pouco mais saudável para o presidente que iria vir depois de você, ao invés de ficar falando tanta baboseira? Você não conseguiu tomar conta do seu clube? Você está querendo cuidar do nosso técnico? Cuida da sua vida, Marigoga. Cuida dos seus, Marigoga. E, por sinal, está muito ruim. Como eu disse, é a banana querendo comer o macaco. Seria cômico se não fosse trágico essa declaração do senhor Mário Gobbi. Cuida do seu time, esquece do nosso time, meu amigo. Ninguém nem está lembrando de você. Na verdade, você é uma figura inoperante. Você é um cara que ninguém... Na verdade, ninguém gosta de você. Os próprios cartolas não gostam de você. Você é grosso também. Você é um cara estúpido demais com todos. Você é um cara que não sabe falar direito. Eu vou colocar o vídeo aqui. E eu gostaria muito o que vocês pensam, o que vocês acham dessa declaração totalmente esdrúxula desse senhor que, na ocasião, hoje, inclusive, mais uma vez, eu dou os créditos para o Tomando Uma Com, um podcast dos caras. Que, inclusive, eles são imparciais, viu? Eles tentaram defender ali o Abel Ferreira. Mas o cara é muito grosso, muito estúpido. Mais uma vez, eu reitero. É totalmente ridículo tudo o que ele falou aí. E faz parte, né? Todos gostam de falar do Abel Ferreira. Ele foi apenas mais uma figurinha que está tentando sair do ostracismo e querer se aparecer. Porque é assim que eles conseguem, né? E falando do Abel Ferreira, aparece mais. Se liga no que ele falou. Sim. Então, veja. Eu não sei aonde nós vamos parar com o técnico. E tem um nível superior. Aí ele manda no árbitro. Só para lembrar, mesmo o Mano Menezes, que nesse podcast ele defendeu, o Mano Menezes xingou um jogador do seu próprio clube de burro. Algo que o Abel Ferreira jamais faria. Exatamente por isso que ele está falando aí. É, Fih. E todo mundo babarou para ele. Ele é competente e é... Aqui tem uma cultura. Tem o futebol. Sabe o que está acontecendo, Felipe? Os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros. Eu tenho visto jogos. Ué, se ele pode fazer isso, o Senhor Deus... Tem visto jogos? Gostaria que ele falasse quais foram esses jogos. Porque eu gosto de assistir muito o jogo. Eu não me recordo de nenhum técnico bater em árbitro. E se isso acontecer realmente, é caso de polícia. Simples. Porque não é o que o Abel Ferreira fez. O Abel Ferreira critica. Mas ele jamais violentou alguém. Se ele violentou culturalmente, com o seu linguajar, com a sua forma de expressar, engolindo vários, inclusive esse senhor, provavelmente, aí é diferente. Abel? Os outros estão fazendo também. O Felipão já fazia. O Felipão fazia mesmo. Mas o Felipão fazia mesmo. O próprio mano que o senhor defendeu... Bate o saco no arbitragem. Com uma certa parcimônia. Ele não acha. Acho. Pô, tem um vídeo dele no Inter. Não, 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 não. Mas igual ele, não. Você vai me desculpar. Ele empurra o jogador adversário. Ele... Esse cara pensa que ele é o quê aqui? E os presidentes do clube estão quietos. Ninguém reage. Ele apinta jogo. Fala mal da federação. Se você não gosta daqui, como que é a coisa aqui, vai embora. Vai treinar lá o Almeria, sei lá quem ele queira, porra. Dá uma vergonha e ataca a imprensa, agride, ofende nas coletivas. É desrespeitoso com os jornalistas, rapaz. Ofende. Ninguém fala nada. Está tudo bem. Ah, eu acho ele o máximo. O máximo de quê, cara pálida? Você vê que... Meu, o que ele fez com um jogador, com o Caleri? Ninguém fala nada. Está aí. Então nós estamos assim, sem lei, sem ordem, sem organização. Seu time, por exemplo. Jornalistas seguindo o que a torcida fala. E estamos aí. Uma série de amadores cuidando de futebol. O que está aí? Só se quem puder. Presidente, qual que é tu? Vou parar por aqui que, como eu falei, cara, seria cômico se não fosse trágico. De verdade. Ele falar sobre amadorismo. Ele que torce para o Corinthians falar de amadorismo. De verdade, cara. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E a sua opinião é muito importante. Depois dessa, meu amigo, aí realmente. Olha, como o Abel Ferreira faz mal para os adversários. Por isso que eu digo, gente, a gente tem que cuidar do nosso técnico. Porque esse cara faz um estrago absurdo na mente de outros rivais. Dos nossos rivais. Ele faz um estrago estrondoso. E a gente tem que dar graças a Deus de ter o Abel Ferreira ao nosso lado. Por mais que ele erre, ele é o mais competente que a gente pode ter. Não estou passando pano para o Abel Ferreira, não. Isso é a realidade dos fatos. A realidade dos fatos. Melhor com ele do que se nós não tivéssemos ele, cara. Como diz o ditado, eu acho que a gente tem que levar a ferro e fogo esse ditado. Pior com ele. Melhor com ele. Pior sem ele. Então, vamos levar isso a ferro e fogo. Porque o Abel Ferreira faz muito mal para os nossos adversários. Valeu, gente. Tamo junto.